Olá sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal delícias de sunshine para o vídeo de hoje vamos fazer o fungo de milho foi o pedido de uma das inscritas do meu canal eu vim aqui atender este pedido da querida Dio Sandra beijinhos Dio Sandra espero que gostes do vídeo fica até o final do vídeo para aprender então a fazer o fungo de milho e um detalhe vou fazer o fungo de milho porque de momento não tenho acesso a fuba de bombom mas depois se vocês quiserem e a Dio Sandra também quiser eu posso fazer outros tipos de fungos né com outros tipos de fuba fuba de milho ou então fuba de mistura então só fica até o final do vídeo para quem gosta de um bom fungo e já vai deixando o like do canal e bora começar o nosso vídeo então em uma panela eu coloco uma quantidade de água depois separo a fuba de milho esta farinha de milho que eu compro mesmo no supermercado no shopping qualquer tipo assim tem que você conseguir comprar e eu deixo a água ferver e vou dissolver a minha fuba de milho numa tigela a parte num recipiente a parte e depois é só misturar faço essa mistura porque eu acho muito mais fácil o fungo a fuba fica cozida mais facilmente e já não precisa esperar tanto tempo e vou virando cuidado para não queimar porque depois quando começa já a ganhar uma certa consistência isso começa a saltar e queima feio só tenham muito cuidado se puderem fiquem com uma tampa aí perto assim como eu estou a fazer que é para não queimarem o rosto ou qualquer parte do seu corpo continuem a mexer e depois é só tampar e esperar cozer e só precisam de cinco a sete minutos Enquanto eu vou deixar o meu fungo a cozer eu vou fazer o peixe e o meu molho que vai ser o acompanhante para este fungo porque será o meu almoço de hoje vocês vão ver o vídeo só para quem está em Portugal verá o vídeo só às 4 da tarde 16 horas quem está em Angola também 16 horas para quem está no Brasil verá provavelmente ao meio dia está a dizer esses três países porque são os países que mais acompanham o meu canal ou seja as pessoas que mais acompanham o meu canal estão nestes três países então é isso pessoal vou preparar aqui meu molho enquanto o meu fungo está a ferver e usando esta técnica pessoal de deixar primeiro a água ferver e depois dissolver a fuba num recipiente separado e depois colocar a tua mistura na água que já está a ferver facilita muito muito mesmo e livra o teu fungo das bolinhas essa é a minha cova de moamba que eu fiz e pronto e o meu peixe já está vou separar e já vou olhar pessoal o meu fungo já está cozido ou como é que é isso a fuba o engrosso é assim que se diz boas a minha apresentação ajudou-me o engrosso já cozeu e eu já vou eu coloco a fuba assim aos poucos a quantidade de fuba que você coloca no final já para fazer mesmo o fungo depende muito da textura de como você gosta o fungo se gostas do fungo mais leve assim como eu coloque pouca fuba se gostas do fungo mais duro é só aumentar a quantidade de fuba e para que o teu fungo não tenha bolhas é necessário que o engrosso esteja bem pegajoso assim bem pegajoso assim como esteve o meu vocês viram como é que estava o meu engrosso e ao colocar a fuba no final diminua o fogo não apague porque se apagar pode dar besteira então diminua o teu fogo tira de de médio para baixo mesmo com fogo ligado vai colocando a fuba aos poucos e não pare de mexer para que o fungo não não saia com bolhas e o fungo de milho eu não preciso bater não preciso bicular o fungo só preciso mexer mesmo só mexer mexe o fungo todo toda a panela de forma circular até que fique todo lisinho aí está eu vou mexendo assim desta forma procure mexer mesmo o fundo da panela todo que para todo o fungo estará a virar ao mesmo tempo e não ter bolas olha o fungo fica sem bolhas nenhuma fungo perfeito perfeito mesmo então pronto vou mexendo depois é só servir e se você chegou até aqui está gostado do vídeo já inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito deixa o teu like compartilha este vídeo para as suas que você conhece amigos familiares colegas e tantas outras pessoas das suas redes sociais se puderes e se gostar do vídeo ok então deixa o like por favor compartilhe e se inscreva no canal o nosso fungo está eu fui lavar as mãos porque estava a transpirar muito nas mãos o fungo já está eu vou mexendo continua mexer aí vão dizer há quanto tempo devo mexer até você ver que o teu fundo já está perfeito liso né já está bem apresentado aí você pode tirar que não tenha restos de fubas assim na panela até este ponto está e agora é só servir e ao servir o recipiente em que você pode colocar o fungo passe por água primeiro deixe mesmo assim úmido para que o fungo não grude no recipiente é só um detalhezinho mas que faz muita diferença raspa o fungo de todo e já está e se vocês notaram eu fiz o fungo com uma colher de pau ai meu Deus pessoal eu não tenho mocharico eu nunca encontrei o mocharico a venda aqui em portugal eu já estou aqui há muitos anos e claro quando eu vim da bola eu não trouxe mocharico eu nunca voltei para angola então nunca nunca tive a oportunidade de trazer o mocharico da angola para cá então eu faço o mesmo com uma colher de pau e dá certo e aqui está o nosso resultado e agora chegou a hora de comer eu vou almoçar eu coloco a minha comida assim nessas tigelas porque quando restar eu levo diretamente para o frigorífico se aparecer alguém para comer parabéns né vai aproveitar e comer comigo então vou servir a minha comida agora vou almoçar pessoal este foi o nosso vídeo de hoje fiquem todos com Deus nos vemos no próximo vídeo muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui ao final do vídeo é muito importante para mim que vocês assistam os vídeos todos não só para mim mas para todos aqueles também que queiram aprender a fazer o funge uma comida típica angolana e para aqueles que quiserem aprender a fazer a cova de muamba e esse peixe né que eu fiz hoje para o meu almoço é só deixarem nos comentários que eu faço vocês pedidos são ordens para mim e brevemente vou trazer o pedido da noemi ela pediu um bolo de microondas eu faço noemi até a próxima semana é o máximo que eu dou para publicar o teu querido vídeo então beijinhos pessoal fiquem todos bem eu vou almoçar e bye bye não não esqueçam pois sei que já estamos despedindo muito deixe um like compartilhem e para quem não inscrito subscreva no canal delícias da sunshine até o próximo vídeo